O Parnaíbe Esporte Clube iniciou a preparação para a disputa do Campeonato Piauiense Sub-20 Os atletas seguem na concentração para o início da competição com treinamentos no CT Petrônio Portela A cidade é boa, maravilhosa, estou gostando muito, estou me adaptando fácil E se eu quiser tem tudo para a gente fazer um bom campeonato O grupo está muito firme, bem, a gente está trabalhando muito forte O grupo é muito qualificado, a expectativa é muito alta O clube reúne atletas tanto de Parnaíba quanto de outros estados O Jefferson Lucas é natural do Crato, no Ceará E veio lá da região do Cariri para reforçar o Tubarão no Estadual Sub-20 As expectativas são as melhores, a gente vem trabalhando forte Com o objetivo de conquistar esse título inédito A gente vem com um treino muito pesado e trazer esse título para a nossa cidade No atual momento, Parnaíba conta com 28 atletas no grupo Visando a competição estadual A data da estreia ainda está sendo definida pela Federação Piauiense de Futebol Sabemos que vai ser um campeonato bastante difícil Apesar que os jogos, se não me engano, vão ser em Teresina Mas a gente está trabalhando em cima disso Já tem uns 10 dias nós trabalhando Para que a gente possa fazer um grande campeonato nesse Sub-20 Música Música